O vídeo de hoje aqui no canal é sobre um assunto que vocês me cobram muito, que é sobre limpeza de tênis, cuidados. Comprei um produto que é bem legal, já fiz um teste nesse tênis e gostei muito, só que a situação desse daqui tá um pouco mais crítica. Então vamos ver como que esse daqui vai ficar. Pra ficar um pouco mais perto aqui dos tênis e da bancada, eu meio que retomei um ângulo aqui de um cenário mais antigo que eu utilizava e quem acompanha desde então. E quem não acompanha desde então e chegou agora, não deixa de se inscrever, pelo amor de Deus, viu? Aqui é o canal mais completo, falando de outro, do universo. Pode procurar, não vai achar. Vamos lá então, limpeza de tênis. Eu comprei, já não vou fazer muito suspense, comprei esse produto aqui da Step Defend. Na verdade ele vem no kitzinho, tem o impermeabilizante, tem uma escovinha, tem uma flanela, já vou mostrar quando eu virar a câmera. Mas eu quero focar no limpador de tênis. Quem me acompanha no Instagram, também uma dica, quem não me acompanha, acompanha lá porque lá eu solto muita coisa, até mais rápido que aqui. Porque aqui eu solto vídeo todas as segundas e quartas, dependendo do assunto eu faço um vídeo fora de hora. Mas a regra, segunda e quarta. Eu fiz a limpeza desse meu Oakley Stick, muita gente pergunta sobre ele quando eu posto foto, ele é o Oakley Stick. Início dos anos 2000, eu chuto aí, 2002, 2004, alguma coisa assim. É, ainda não limpei o outro pé, mas deixei o passo a passo lá no Instagram. É, ele não tava, tipo, muito, muito, muito sujo. Tava com, fazia, faltava limpar, na verdade. Nesse daqui eu já fiz o processo completo, ficou muito bom. Deu um cheirinho bem bacana também. E é uma limpeza muito simples, é seco total. Joga a espuma no tênis, deixa agir, remove e tá limpo. E realmente funcionou nesse daqui, só que o cabedal é de um material diferente. Essa é a minha Fleck Jacket da primeira geração, que tá um pouco mais antiga. Poxa, a minha é do mesmo ano, eu não me recordo muito. Tá com algumas manchinhas aqui, ó, tá vendo? Só que eu tô com medo, sei lá, eu não sei como que vai reagir, porque a superfície, querendo ou não, é um pouco diferente. Tá com várias manchinhas, na verdade. Aqui ficou um bom tempo guardado também. Aqui, aqui, na parte de trás também, na lateral. Então, eu comprei o produto mais pra isso. Nesse daqui, lógico, já ia acabar utilizando também, mas o foco era nessa Fleck Jacket da primeira geração, que é um dos meus tênis preferidos. Então, vou colocar o passo a passo aqui, pra gente ver se realmente funciona. Funcionou no branco, pra minha dúvida, se vai funcionar nesse tipo de cabedal aqui. Então, vou virar a tela agora. Esse daqui, ó, de perto dá pra ver que tá muito mais sujinho. Tem algumas manchinhas, marcas aqui. Vamos ver se o produto vai me ajudar nisso. Eu sei que ele limpa. Agora, remover essas manchas, que é o porém. Eu não sei se é uma mancha, se é simplesmente uma sujeira, respingo de água. Então, tem que dizer que, apesar de ser muito antigo, ele tá bem conservado. Não tão conservado por causa disso daqui, ó. Essas veias aqui, é de um material como se fosse um corino. Ele acabou já rachando. Mas a parte externa que tem a maior cobertura, ainda tá em excelentes condições. Solado também, muito legal. E é isso. Então, eu vou aplicar nesse daqui. O Ocle Stick, que eu havia comentado, vou deixar mais próximo aqui pra vocês verem. Não tirou o amarelado. Acredito que tenha sido outro produto. Já pesquisei, é outro produto mesmo. Mas ficou muito bom sim, ó. Ele tava dessa forma. Tava bem sujinho. Não muito sujo também. Nada de coisa de outro mundo. Mas tava bem puxado pro marrom aqui. Aqui bem sujo. Tá vendo aqui? Meio amarelado. Ele tirou até dessa parte têxtil. Ficou mais branquinho. Por causa da luz, não tá dando essa impressão. Mas eu olhando daqui, ficou bem branquinho. A parte cabedal também. Essa parte telada aqui da língua. Gostei muito nesse tênis branco. Mas como eu disse pra vocês, o foco é limpar a fleca. O kit é esse daqui. Step Defend. Vem um limpador. Um impermeabilizante. Essa flanela aqui macia. E essa escovinha com cerdas um pouco mais grossas. Eu tava lendo as instruções do limpador. Aqui fala que é pra limpar. Deixar agir. Utilize uma escova. Em seguida, fazer a remoção com a flanela. Nesse tênis branco, eu passei essa escovinha. Só que não aconteceu nada. Porque eu não sei dizer qual o material que é. Mas é um material bem resistente. Só que essa cerda é meio dura. Eu tô achando que ela é pra limpeza de solado. De que pra remover mesmo a sujeira, teria que ser só essa flanela por conta do tecido. Ele vem com rótulo externo de papelão. Só que eu acabei já jogando fora e não li as instruções que estavam nesse foto. Mas pelo que eu vi em alguns vídeos na internet, o pessoal ainda assim acabou usando em algumas das vezes isso daqui. Então eu vou tentar usar de um jeito não tão forte. Porque é bem duro. Bem firme mesmo essa escova. Então não quero danificar mais do que já tá. Isso que eu mostrei pra vocês aqui. Que são as veias e tal. Então, sem muita enrolação. O impermeabilizante. Depois eu faço um vídeo. Como não tem muito segredo, eu faço um vídeo até lá no Instagram e subo. Essa escovinha eu vou deixar aqui próxima. A flanela precisa pra remover a sujeira. E é isso. Eu tirei o cadarço do branco. Por ser branco. Vai ficar mais fácil a limpeza. Mas como aqui é preto, só tá com poeira. Não vou tirar não. E realmente é muito simples. Agita. Faz a aplicação. Deixa agir por 30 segundos. E depois você remota com a flanela ou faz os movimentos circulares lá com uma escova. Vamos lá então. Tomara que não fique manchado. Vamos fazer uma lateral. Depois a gente meio que compara os dois lados. Depois eu aplico de uma vez. Não vou aplicar tudo já de uma vezada só. Porque se estragar, pelo menos, estraga só uma parte. A mancha aqui também é da borracha. O tênis, apesar de não ter sido usado por muitas vezes, ele é muito antigo. Então, não tem como exigir também milagre do tênis. Vou limpar a parte de fora. Lembra? Então aplica a espuma. E o cheiro é muito bom. Deixa agir por 30. Pode ficar espirrando. Depois que a espuma já formou, a espuma acaba saindo. Pronto. Bora para a remoção agora. Não vou usar escova porque aqui não tem muita sujeira. Vou direto só na flanela. A flanela não está muito suja. Eu já usei uma vez no outro tênis, mas não sujou muito. Então, a gente viu que já está branquinho. Vamos ver se vai sair algum resíduo. Tomara que não fique manchado também. E saia as manchinhas, as antigas manchas. Depois eu só vou dar um tempinho também para deixar secar. Não sei se eu coloco um ventilador aqui para tentar agilizar o processo. Mas no sol também acredito que vai danificar. Tem uma mancha de borracha. A zona não saindo. Então, não dá para a gente ver o resultado porque ainda está com esse aspecto molhado. E é bem diferente. Já vou aplicar em tudo então. Depois eu deixo secar. A gente volta e faz um comparativo com o outro pé do par. Também está na mesma situação. A gente faz um antes e depois. Quero dar uma tensão um pouco maior nesse bico. Que é onde estava a maior parte de respingo. Eu estou achando que não vai sair. Porque ainda ficou. Mas eu só vou ter certeza depois da secagem. E está aqui. Ficou com agora esse aspecto de molhado. Porque está molhado. Está úmido pelo menos. Ficou bem diferente em relação à cor. Agora vou dar um tempinho aqui. Vou deixar... Vou ligar o ventilador. Um vento mais ou menos. Indireto. Só para tentar acelerar o processo. Para a gente já ver o resultado. De como ficou. Aí. O pé que eu limpei. Que eu já fiz a aplicação do produto e já secou. E o pé que eu ainda não fiz nada. Resultado. A mancha não saiu. Porém não tem muito como reprovar o produto. Porque ele limpa. Ele não é um tira manchas nem nada do tipo. Coloquei no pé ali. Olhei no espelho. Onde tem muito mais luz. Está dando um aspecto de mais limpo. Só não removeu as manchas. Vou aplicar nesse outro aqui. Na verdade esse daqui está até com mais manchas. Talvez esse fique até mais. Vai dar para usar tranquilo. Porque tipo é uma mancha muito pequenininha. Para se alguém ficar olhando. Para baixo assim. Ajoelhar e ficar olhando o meu pé. Que vai ver alguma coisa. Eu já aproveitei o tempo de secagem. Desse marrom. Para a gente ver o resultado. Esse daqui ele tem um tecido diferente. E acabando secando muito mais rápido. E está aqui a limpeza. Então. Funcionou muito bem nesses dois aqui. Nesse resolveu. Deve ter tirado pó. Alguma. Sei lá. A impureza que ficava na superfície. Só não removeu as manchas. Então. Sei lá. O meu veredito. Nossa. Aqui é impermeabilizante. O limpador. É muito bom. Ele é bom para aquela limpeza rápida. Sei lá. Tipo. Você quer fazer um pião rápido com o tênis. Não tem muito tempo de limpar. Aplica isso daqui. 30 segundos. Passou o pano. Resolveu o problema. Então. Indico. Mas se você quiser remover as manchas. De um tênis aí. Que está quase perdido. Esse aqui não está perdido. Mas está bem manchadinho. Talvez você não vá ter o resultado que você quer. Porque eu não consegui isso nas manchas. Mas para limpeza 100%. E. É que tem bastante. Ainda vai dar para limpar. Algumas vezes. Fechou? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não deixem de se inscrever. Quem ainda não se inscreveu. Até a próxima.